Esse é o último dia de sobrevivência cassonica de 2015 Pra não ter erro, a gente só desceu do prédio, andou meia quadra A gente chegou aqui no Bauru e companhia Um dos melhores Bauru de Porto Alegre Vamos lá que esse não tem erro Já tô pra perceber o tamanho desse troço, né? Não é um pão cervejinha normal Eu pedi um de frango, sabe? Porque a gente ainda tá no clima de Natal e... Mentira É porque eu nunca peço de frango E esse aqui é frango provolone Eu resolvi ver qual é que é Tá meio suculento aqui, tá pingando Essa combinação do frango com provolone tá muito boa, hein? Eu nunca como lanche de frango E quando eu resolvi comer um, eu acertei Galera, esse Bauru ficou bem do ladinho da minha casa Eles estão vendo direto aqui Eles tem X também, mas eu gosto do Bauru Porque o Bauru deles é bem servidão Pra quem não sabe, ele fica em segunda quadra da Demetrio Prontinho do Capitólio ali Vocês podem entender que a gente tá meio preguiçudo A gente tem filmado um monte de coisa aqui perto de casa E eu sempre peço de quatro queijos Bauru é um rango saudável, né? Vamos combinar, né? É tipo comer uma salada com um bicho Mas aí depois de quatro queijos, ele volta só no lance ogro, né? X é um troço que eu faço de mascarar Pra Bauru tem que ser só com ingredientes bom Aquela alface bem crocante Tomate novinho e aqui eu boto ferro Pode ser um lambuzo, né, gente? Começa a cair porque ele fica muito helado O bicho de frango não fica seco, ele fica trissuculento E a mistura do frango com o provolone Aquele defumadinho do provolone Basta, pô, demais Pãozinho crocante As verduras são tudo fresquinhas, assim O troço é bem servido, é bem grandão Bem maior que o que o Bauru, por aí Refrio dois litros pra galera Se vem de galera Vale a pena, já é uma economia Estou muito satisfeito Tanto é que eu tô aqui pitando um pouquinho Muito recomendado Eu sou o freguês Nunca me decepcionei Esse é o último episódio do ano Ano que vem a gente vai fazer uma temporada de sorvetes e cervejas Então já deixem aqui nos comentários dicas de lugares que vocês querem que a gente vai tomar um sorvete E beber uma cervejinha no final da tarde Quer continuar ajudando a gente? Apoie-se Dá uma entrada lá Apoie com qualquer coisinha que puder, todo mês Sempre ajuda E semana que vem tem vídeo novo Se inscreve no canal Compartilha o vídeo com seus amigos Até semana que vem Isso aqui é a melhor volta do meu colega Vamo lá Fala com mais animação Pois é Ele vem Quando precisarica Eu estaria aqui Pera aí Pera aí